MÚSICA 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 Você me fecha também, você me faz tão ruim Se eu olhar teus olhos, bebe eu fico sem Coração acelerado, mais de cem Eu juro que eu não quero mais ninguém, você me faz Olha, beijo não, tô mais ligado Se você é igual, fique à vontade Esperar um pouco de maturidade em você Você tenta me levar a sério Esse nosso lance já não tem mistério Te farei tudo o que eu acho que era, é você O tempo ao tempo não me provocar O tempo ao tempo não me complicar A frente não me solta pelo amor E é assim que eu achou, eu quero mais Olha, beijo não, tô mais Se eu olhar teus olhos, eu te usei Coração acelerado, mais de cem Eu juro que eu não quero mais ninguém, você me faz Olha, beijo não, tô mais Se eu olhar teus olhos, bebe eu fico sem Coração acelerado, mais de cem Eu não quero mais ninguém, você me faz também Já é carnaval em São Paulo Amém. 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 Amém.